Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tempo, Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E a galera canta assim ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Que hoje vai rolar o... Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular A liga mais tarde, paye mais tarde, dançar, ai-e-se E aí 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 E aí